Fala, nação rubro-negra, até que enfim, voltamos à vitória, mas por favor, Flamengo, fortes emoções, o que foi esse final desse jogo? Não precisava disso. Bom, vou ser repetitiva, né? Continua uma bagunça o time, mas hoje pelo menos eu tô aqui em Cantagalo, curtindo um friozinho, Cantagalo interior do Rio, minha cidade natal, família, amigos, e, bom, enfim, precisou o Adrian entrar pra ensinar como se cruza, porque acho que foi o único cruzamento certo, que quem fez foi ele, porque nossos laterais esquece, Magal, acho que eu vou me abster de falar, não aguento mais falar, porque pra mim nem jogador de futebol é, até o Wagner Love parece que tá entrando no ritmo do time do Flamengo, porque dois jogos pra mim que ele não vai bem, mas enfim, é isso, é... a boa que falaram aqui foi que cruza pra quê? Cruzar pra quê? Porque tá cruzando sem olhar, cruza pra qualquer lado, não, só pra ganhar foto no Cartola, essa foi boa. E eu quero mandar no final agora um recadinho pro Jorrel, que disse que pra que pedir demissão do Flamengo, né? Já que ele tá no maior clube do mundo, mas em seguida ele diz que ele é o foco, que por isso que tudo acontece, que perseguem ele. Jorrel, como você disse, você está no maior clube do mundo, o foco é o Flamengo, não se iluda, ô Bob, volta, vai pro Fantástico Mundo. Beijo, saudações robo-negras numa webter.